Olá, boa tarde, estamos no ar com o programa Estúdio Interativo de hoje e hoje nosso tema é gratidão. Afinal, demos início a um ano novo e decidimos falar sobre essa palavra que é tão nobre. A entrevistada de hoje é a Natália Frota. Ela é pós-graduando em Psicologia Transpessoal, Master Reiki e muitas outras atividades. Ela faz parte também da equipe da Casa Prana, que é um espaço de autoconhecimento, bem-estar com terapias integrativas e interpessoais. Boa tarde, Natália. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Jader. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos começando um ano e nada mais interessante que já pensar essa palavra, que não é uma palavra, é um sentimento, né? Gratidão. Exatamente. É muito comum ouvir as pessoas falarem gratidão ao invés de obrigado. E na internet a hashtag gratidão é uma das mais mencionadas nos últimos anos. No latim gratitudine, a palavra em português significa o reconhecimento por algo benéfico que tenha acontecido com você. Aliás, reconhecer um bem recebido é uma grande qualidade da pessoa que é grata, não é mesmo, Natália? Exatamente. Aí eu vou pegar deste e vou perguntar a vocês dois. Se vocês dois acordassem hoje, somente com as coisas que vocês agradeceram ontem, antes de dormir, vocês acordariam com o que hoje? Eu acordaria com tudo. Uau! Eu agradeço logo tudo para que é para não ter trabalho, bebê. Se por um acaso, né? De manhãzinha eu falo, olha, você só vai acordar, Deus decide, você só vai acordar com o que você agradeceu. Como eu agradeço por tudo, eu já vou ter tudo. E já, né? É uma pergunta curiosa, porque geralmente quem faz essa pergunta sou eu, né? Partindo de um outro ponto de vista, agora de chegada, eu não sei se eu agradeceria tudo. Eu acho que a gente tem fases, né? Nesse momento eu sou grato por tudo, mas eu agradeceria, em especial à noite de ontem, saber que existe um processo de saúde na minha família. Então, eu meio que vou focando, até porque são metas, eu vou alcançando as metas e eu vou ficando grato ao dia, pela possibilidade de tentar. E as metas em processo, em ganho. Então, eu acho que é muito relativo, depende muito do dia. Se fosse de ontem para hoje, provavelmente eu seria muito grato a quase tudo, mas principalmente à saúde da minha mãe. Perfeito. Gente, assim, o Jader explicou, agora eu vou me explicar mais um pouco. Gente, eu sempre agradeço a tudo. Eu vou citando, assim, algumas coisas, mas de modo geral eu digo tudo porque existem situações ruins que a gente passa durante o dia e situações boas também que a gente passa. Então, as duas, elas servem para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Então, eu penso, não, eu agradeço logo por tudo. Por tudo que eu passei, por tudo que eu conquistei, pelos não que eu ganhei. Então, eu já dou logo uma geral, já faço logo uma geral e agradeço por tudo. Uma média. E você, Natália. Uma média, né? Uma média com Deus. Agora você, Natália, você pensa que ia escapar? Quer pegar a gente de surpresa assim? Não, jamais. Eu acho que todos nós temos uma lista da gratidão. Eu acho que a gente tem que ter esse hábito de fazer uma listinha que seja com cinco itens do que você é mais grato. E hoje eu sou grata por tudo, como vocês falaram. A saúde, coisas básicas como a água que eu tomo banho, a água que eu me hidrato. Coisas simples como escovar meus dentes. Coisas que a gente só perde, só agradece depois que perde. Então, a gente não precisa perder para agradecer. A gente pode agradecer por tudo. Até pelas lições que a gente acha que foram negativas. Mas, como você falou, são lições que te deu algo para você melhorar com aquilo. Então, por tudo dá graça, né? Tem que estar na Bíblia. Por tudo dá graça. Por tudo agradecer. Porque quem agradece, recebe. Quem agradece, se abre para agradecer. Porque o universo entende vibrações. Nós somos seres energéticos. Então, se eu vibro a alegria, se eu vibro a gratidão, eu estou em uma frequência alta. A vibração, ela vibra em torno de 580 hertz. Se a gente for quantificar assim. Então, se eu me abro para agradecer, eu me abro para receber. Se eu me abro para reclamar, eu começo a clamar. Vocês entendem? Então, se eu clamo por algo, eu recebo mais do mesmo. Então, a vida é sempre esse fluxo. Eu sempre vou receber aquilo que eu vibro. É engraçado ela falar de hertz e fluxo, porque tem muita gente que não percebe, né? Mas, até hoje, a ciência também já está começando a provar que essa frequência é super real e que ela está em todos os lugares e em todos os seres. nominais, animais, humanos. Então, é muito engraçado pensar assim e falar de agradecer até a coisa que nem sempre é vista tão bem, tão boa. É um ato de desapego imenso. Então, eu já queria aproveitar como também trabalhar para além da sua religião, independente de qual seja ela, o desapego e o agradecimento. Porque aí a gente vai entrar, talvez, numa zona de autocuidado. Então, para todo mundo entender quem não é cristão, quem é da humana, quem é indígena, como também exercitar essa gratidão só a partir da energia? Exatamente. A religião, ela não vai entrar nesse ponto porque a gente não está falando de crenças em si. Nós estamos visualizando aquilo que eu vivencio. Claro que se você for alguém apegado aos costumes de uma religião, você vai ter alguns parâmetros. Mas na própria Bíblia fala, seja as gratas por tudo. Então, não tem nem como você argumentar algo negativo sobre a gratidão. Mas o que você falou é muito importante. As pessoas são apegadas. Geralmente, nós somos apegados a algo material ou a sentimento. E isso diz que eu sou possessivo, isso vem do ego. Isso vem do meu ego. Isso vem do orgulho. Então, se eu sei que eu sou um ser energético e que eu estou vivendo uma experiência transitória nesse plano, nesse planeta, eu sei que eu vou passar. E as coisas também passarão. Então, existe um princípio do reiki que é Kyodakyoa, só por hoje. Se eu me coloco no lugar de viver em estado de presença as 24 horas que eu tenho, eu sei que eu vou viver apenas as 24 horas e eu tenho que escolher. Aquelas 24 horas vão ser as melhores 24 horas da minha vida. O amanhã Deus proverá. E aí, tudo bem gente, não vai falar de religião, pois o amanhã já é outro capítulo que é uma incerteza. Mas o hoje, eu tenho o hoje como uma dádiva. Então, eu tenho que viver o hoje como o melhor hoje da minha vida. Só por hoje sou grato. Muito incrível. Então, seria fé. Independente da religião, né? A fé que movimenta, que nos faz dar o próximo passo. Isso é brilhante. Eu queria que tu falasse de novo a palavra, a frase, porque eu achei muito incrível. Só por hoje? Sim. No reiki, que é uma das técnicas que eu trabalho, nós temos cinco princípios. Um dos princípios em japonês é o Kyodakyoa, que é só por hoje. Então, dentro desses princípios, a gente trabalha na perspectiva que só existe o hoje. Só por hoje eu dou conta de fazer o meu melhor. Então, dentro desse princípio, existem cinco princípios que é só por hoje eu confio. Só por hoje eu sou calmo. Só por hoje eu sou amoroso. Só por hoje eu trabalho honestamente. Só por hoje eu sou grato. Então, eu só tenho o hoje para ser isso. É um mantra, né? É. É um mantra. Pode ser uma afirmação. Então, dentro da gratidão, quando eu sou grato, dentro do meu cérebro vai liberando alguns hormônios. Esses hormônios, eles vão me dando a sensação de satisfação, de bem-estar. E aí que é o que você falou, a fé. Porque a fé, o que é a fé? A fé é um sentimento em ação, em movimento. Não existe fé parada. Não existe fé sem obras. Vocês concordam? Sem vigiar em horário. Sem vigiar em horário, eu tenho que fazer algo e transformar. Eu tenho que me movimentar. Então, o só por hoje é eu me tornar uma pessoa melhor. Isso não quer dizer que eu sou perfeita. Isso quer dizer que eu tenho mais 24 horas que é uma dádiva. Presente, olha o nome. Presente. eu tenho hoje que é um presente é uma dádiva pra eu aprimorar aquilo que eu não consegui fazer ontem então todos nós temos o que? um presente todos os dias e essas 24 horas que é um presente é um convite pra que eu esteja em estado de presença eu fazer uma caminhada, olhando, contemplando o céu, sentindo o vento ouvindo os pássaros ouvindo as outras pessoas caminhando à minha volta estado de presença respirando sentindo o ar, entrar e sair das narinas não é eu estar caminhando com meu telefone na mão vendo as comunicações porque eu nem caminho, nem respondo não faço nada eu estar comendo e me alimentando do alimento, não é eu estar só vendo a tv, escutando algo é eu digerir uma vez eu estava tomando um café, cai uma mosca no meu café aí eu vou ficar com raiva da mosca? não, por quê? porque eu não estava em estado de presença eu não estava observando o meu café eu não estava na minha presença eu estava fazendo outras coisas o almoço que também queria café também talvez mas é um convite pra que o que você fizer esteja na sua presença exatamente eu fiz isso com café? há dois dias atrás há dois dias atrás eu fui pra um aniversário comemorar uma data especial que é aniversário a gente não comemora não faz um evento se não tiver pra um processo de celebração sim e algumas pessoas estavam na mesa o tempo que eu toco no celular eu disse eu quase não os vejo desliguei o celular aí todo mundo ficou assim eu disse porque é uma vida tá todo mundo numa correria no dia que a gente senta pra celebrar porque não está aí a gente é a nossa melhor versão todo dia perfeito perfeito gente olha só queria que eu note por favor que o Leonel colocasse o mapa da região mais grata o mapa 1 segundo o Google Trend essas são as capitais que a gente que eu pesquisei no Google Trends são as regiões que ou mais pesquisam sobre a palavra gratidão e de certa forma são pessoas que procuram ser gratas não é Natália eu estava até conversando com a Natália e é muito interessante que a região norte e nordeste elas estão no ranking das regiões mais gratas a figura 2 gostaria que o Leonel colocasse porque a gente eu procurei obviamente o nosso estado né Piauí está em nono lugar dos estados que mais procuram termos sobre gratidão assuntos então a gente tem aí sem fazer muito muito a questão de defesa de valores em relação mas a gente vê que o o nordeste é um uma região que é muito grata não é Natália assim parece ser muito grata pesquisa muito sobre gratidão e a gente tem como falar o porquê que essas regiões elas pesquisam tanto elas querem tanto é esse termo gratidão elas procuram tanto você esse termo gratidão sim hoje existe é artigos científicos que falam sobre a gratidão né então assim tudo que a gente fala é pautado também em artigos em comprovação científicas hoje a academia adentra esses conhecimentos também não é algo vago e é claro que o pai o Google todo mundo vai lá pra procurar algo tá com a dorzinha vai lá no Google tá sentindo alguma coisa vai lá no Google e hoje em dia as pessoas escrevem muito sobre gratidão né hoje em dia raramente alguém fala obrigado obrigado é gratidão gratiluz gratiluz gratitud e a gratidão ela começa a fazer parte de um sistema de de elevar a vibração daquele ambiente daquele espaço e nós reconhecemos que o Nordeste é um povo muito alegre é um povo muito também que tem fé que acredita que dias melhores virão aqui no Nordeste a gente passa por muitas privações muitas vezes é a falta da chuva é o excesso do calor e muitas privações a gente sofre até preconceito de outros estados mas é um povo feliz é um povo grato com o pouco que tem você não vê as pessoas reclamando o tempo todo as pessoas agradecem você vai na casa de alguém simples e a pessoa tem o maior prazer te dar o que ela tem o pouco que ela tem ela te dá seja um copo d'água com aquela louça bem areada seja a pouca comida que ela tem ela faz questão de dividir com você e você ver a bondade do olhar daquela pessoa eu gostaria que vocês pensassem em uma situação em que vocês surpreenderam com a gratidão de uma pessoa que vocês jamais imaginariam que elas fossem tão gratas a isso eu vou falar o que eu passei o que eu em uma cidade do interior do Piauí em que eu fui visitar uma família estava trabalhando e essa mãe tinha cinco filhos tem cinco filhos e ela morava realmente num casebre só tinha uma televisão muito pequenininha televisões grandes né grandes e ela muito feliz aí ela por que você está feliz? é por que vocês estão aqui estou muito feliz que vocês estão aqui olha eu não tenho nada para comer a gente não comeu nada até agora entendeu? mas gente olha eu vou fazer um cafezinho para vocês vou fazer um cafezinho para vocês e aí a gente e aí mais tarde eu vou procurar alguma coisa para os meninos comerem sabe? então assim eles não tinham nada eles não tinham comido ainda entendeu? era tipo onze horas da manhã mais ou menos então aquilo me impactou de uma maneira que poxa vida eu tenho um tanto eu sou tão privilegiado e muitas vezes várias vezes eu reclamo do que eu tenho e reclamo porque que eu não tenho aquilo que eu quero exatamente entendeu? e aí as experiências? é justamente isso é você reconhecer o que você tem claro que isso não te impede de ter mais de você ter mais conforto de você ter mais isso não é questão de você não desejar ou não se sentir merecedor a questão é começar a agradecer as coisas que você já é e que já tem em termos materiais então uma pessoa dessa te mostra humildade simplicidade mas ela te mostra a alegria de receber pessoas na casa dela e ela espalha gratidão eu recebi eu também quando eu saio comigo eu fui na casa da senhora chão batido não tinha gás ela estava sendo um fogareiro para fazer um café ela deu um sorriso não tinha um dente na boca uma senhora bem idosa e quando ela viu as pessoas ela correu para acender o fogareiro dela para fazer o café porque ela queria agradar agradar vem de agradecer exatamente e agradecer vem de receber então quanto mais eu dou mais eu mostro gratidão mais o universo entende que a minha vibração é de merecimento então o receber para essa senhora é diferente do meu receber ou do seu receber porque talvez a gente que ficasse feliz recebendo algo material mas ela ficou feliz em receber presença e presença vem de presente entende então para cada pessoa para cada situação existe um olhar existe uma sensação e existe essa grande lição o que é importante para mim talvez não seja importante para você e aí fica o convite para que sejamos mais gratos pelas presenças que nós temos pela nossa convivência pelo ser e não só pelo ter por tudo que nós passamos por tudo que nós vivenciamos então que a partir de hoje a gente comece a adotar uma lixia da gratidão e aí Jader eu ia falar diferente porque as vezes a gente pode cair no erro de falar de gratidão as vezes romantizando a situação da gratidão sim e uma das polêmicas da atualidade aconteceu há pouco tempo inclusive com algumas pessoas conhecidas no mundo digital porque elas romantizaram a dor do outro como se fosse felicidade e eu fico fiquei me questionando e é uma das minhas preocupações quando eu penso em agradecer ou quando eu penso em fazer as minhas orações meu processo litúrgico pessoal né minha aproximação com o divino eu não penso em agradecer a partir de eu simplesmente agradeço porque as vezes os parâmetros eles são muito diversos sim e como é muito subjetivo e eu não sei se a gratidão parte do mesmo lugar que o meu vai partir então eu falo assim obrigado aí faço os agradecimentos pelo meu processo muito individual muito profundo e muito peculiar porque as vezes até o medo de poder exceder ou dizer será que eu estou sendo grato nos impede de ser grato aí para não ter essa dúvida eu digo obrigado obrigado por este momento eu e eu eu e minhas experiências cotidianas de micropolítica de macropolítica meus agradecimentos são muito focados nisso aí quando tu perguntou eu fiquei puxando na memória algum momento que fosse grato eu lembro do dia da gratidão na maca sendo levado para minha terceira cirurgia quando o maqueiro levanta o rosto na minha direção e falou se um dia você montasse uma escola de arte eu colocarei meu filho e era uma experiência para ele era um momento da minha cirurgia mas a gratidão foi minha porque eu estava fazendo a coisa certa ainda que estivesse naquela condição aí eu puxando no HD da memória e disse a gratidão naquele dia foi importante que bom que lindo uma visão sim diferente e fica até uma deixa qual o sentimento que te motiva quando você falou será que eu estou sendo grato será que eu estou sendo entende quando você tiver essa dúvida qual é o sentimento que está me motivando a ser grato quando eu sugerir a lista é justamente para a gente criar novos hábitos porque uma coisa é fazer uma vez amanhã não e nunca mais quando eu crio um novo hábito eu crio um novo padrão quando eu crio um novo padrão eu crio uma nova frequência quando eu crio uma nova frequência eu crio uma nova vibração e aí isso muda na história a gente chama de processualidade estamos em um processo de descoberta exatamente então assim para as pessoas que não tem essa dificuldade fazer uma lixinha nem que seja num bloco de notas ajuda a lembrar aquilo e aí a gente pergunta qual o sentimento que está me movendo a fazer isso muito bem gente a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente volta com mais estúdio interativo fica ligadinho aí atenção telespectadores da TV Assembleia nós estamos de número novo 17.1 para sintonizar o nosso novo número acesse o menu da sua TV vai em configurações e coloque em sincronizar canais automaticamente aguarde finalizar a busca e pronto agora você assiste a TV Assembleia pelo 17.1 esse é o novo número do nosso canal uma TV feita para a gente TV Assembleia é o que liga estamos de volta com o programa Estúdio Interativo hoje falando sobre a gratidão e como podemos perceber eu gostaria que o Leonel colocasse um gráfico aí que a procura pela palavra gratidão ela foi sendo mais procurada devido a proximidade com o final do ano está vendo a gente passou de janeiro de 2022 maio de 2022 ficou na horizontal depois ele foi crescendo aí o gráfico ele continua até o final do ano Natália jade então a gente tem a gente realmente vê que o o fim de ano ele traz um significado faz a pessoa realmente buscar o sentido da vida e de ser grato é porque talvez desacelere né Natália porque a gente vai chegar no final de ano talvez seja isso você é a pessoa mais indicada para falar a gente vai desacelerando do processo urbano das relações de trabalho e vai começando a ter mais tempo para a gente talvez seja nessa hora que a gente começa a perceber as graças do ano então vai se formando a egrégora de virada talvez seja isso e a gente tem aí até alguns estudiosos que dizem que a gente é quase atingir o pico de 80 rédeas agora na virada de ano sim se vocês observarem existe cenários globais como foi a copa agora que o Brasil parou e todo mundo para assistir o jogo quando o Brasil fez um gol todo mundo se unia gritava e comemorava e assim quando ele perdeu todo mundo ficou triste meio que revoltado e aí se você for observar existe datas que unem o país e quando chega no final do ano como vocês bem falaram e existe o que muitas pessoas começam a entrar de férias de recesso começa esse processo de desacelerar começa a vir uma retrospectiva mental e aí começa a vir também aquela sensação de gratidão começa a vir uma energia mais calma mais suave mais crística até mesmo porque o Natal não é só data comercial para a gente comprar vários presentes a gente tem que lembrar o verdadeiro simbologia de Natal que é o renascimento da esperança que é o nascimento do Cristo para quem é cristão acredita que é nascimento de Jesus Cristo então a terra ela fica com a atmosfera mais crística mais amável a gente se compadece mais por outras pessoas se vocês forem também observar em outros gráficos existe várias ações sociais ao mesmo tempo é doação de presente é cesta básica é uma quentinha as pessoas também começam a ter mais compaixão verdade ela se coloca no lugar de eu posso também estender a mão para outra pessoa então a energia realmente ela alcança uma vibração mais sutil mais amorosa de compaixão de amor e de gratidão as confraternizações dos amiguinhos hein Jada eu fui para poucas esse ano porque eu estava em um outro processo mas eu acho que a maior de todas foi noeiras também é uma talvez seja um momento de como é um momento muito familiar a gente começa a se tocar o quanto a gente poderia ser mais presente mas ainda assim ser muito grato aí eu queria te perguntar como inclusive dentro dessas ceias desses momentos que nem sempre é o mar de rosa principalmente para pessoas LGBTQIA per mais dentro de famílias que nem sempre nos aceitam como que nesse momento onde a gente está fragilizado pelo processo ainda assim ser grato abrir um diálogo com a família qual seria o melhor meio para isso bom dentro desse contexto em específico existe cada caso a gente não pode existe famílias que vão acolher existe famílias que tem a resistência cada história é uma história e a gente a gente tem que perceber que é o que eles estão dando de melhor naquele momento embora seja muito desafiador entender que o outro não te quer como você é né então é um processo de compaixão de entender que não é sobre eles é sobre você é sobre o quanto você está aberto a amá-los mesmo assim é você também entender que eles ainda não estão prontos para me acolher agora eu vou querer passar por essa situação ou eu vou me recuar um pouco para me fortalecer né porque assim é como você falou no intervalo anterior não é romantizar só porque é natal as pessoas vão me acolher é entender que nós vivemos processos e muitas vezes esses processos são distintos mas claro que pegando o gancho da compaixão do amor porque não tentar uma reaproximação com essas pessoas porque não dizer tudo bem de tudo que vocês me fizeram eu te perdoo eu te perdoo e estender a mão se o outro não aceitar você fez sua parte gratidão por ter força né então para poder dar esse outro passo exatamente porque a força pode ser de recuar porque isso também você tem que ter coragem para dizer não estou pronto não vou agora ou de ter humildade e dizer vou tentar mais uma vez e aí você faz sua parte se o outro não te receber aí é com ele vai procurar ajuda porque essa pessoa também precisa de tratamento é verdade gente vamos conferir agora trechinhos de músicas que tem a palavra gratidão claro que existem inúmeras canções com essa palavra porém existem as mais ouvidas a gente vai conferir o trechinho de cada um e elas sabiam o porquê da adoração o perfume exalava um cheiro de gratidão faltam palavras para expressar minha gratidão gratidão em minha vida gratidão integridade honestidade papo reto e só tá vendo essa última chamou minha atenção foi a primeira música que eu achei no Google e ela tá bem alta que é gratidão do Lennon que é um MC um MC um rapper carioca jovem e que se você ver a letra você vai ficar encantado com a letra é um jovem que tá falando sobre gratidão sobre agradecer a tudo que ele vem conquistando e de forma bem humilde Natália já eu fiz um exercício aqui nos bastidores enquanto eu tava passando os trechinhos e aí fica pra você que também tá em casa esse exercício pros meninos tente lembrar outras músicas outras canções aí é quase aquela brincadeira né arraste uma palavra na canção a gente escuta essa palavra em várias canções mas o exercício de lembrar é quase o exercício de lembrar cotidianamente te agradecer é difícil a gente não tá acostumada a fazer esse exercício e a gratidão é quase um exercício também e é difícil Natália eu sei que você vai comentar o que o Jada tá falando mas já emenda também essa questão do que eu tava falando sobre o o Lennon né porque assim ele é um rapaz um jovem de periferia que passa por todos os perrengues de um jovem de periferia sim e ele consegue dessa dificuldade fazer uma uma poesia porque pra mim isso é uma poesia sim sim isso tu dá um convite né pra que a gente possa observar nossas experiências esse rapaz ele conseguiu através da música falar o que ele vivenciou a dor a pobreza o cenário que ele vive é totalmente diferente do nosso e não é pela idade não é pelo que ele passou é o que ele fez com a experiência aquela história todo mundo passa raiva todo mundo passa dor todo mundo passa por privações mas é o que você faz com a sua experiência ele poderia ser mais um revoltado ingrato enfim ele preferiu fazer diferente com a experiência dele isso é gratidão isso faz parte da gratidão porque olha a música que ele fez ele pegou a experiência dele ele foi sendo grato e ele vem transformando a vida dele com certeza da família através dessa música que já está ganhando é holofotes lá fora exatamente na música ele fala ele agradece ele vai agradecendo os pais ele vai agradecendo os amigos ele vai agradecendo a todas as pessoas que passaram por um por um momento até ele chegar a essa fama hoje ele já é já é bem famoso né então assim essa música é meio que uma o caminho que ele traçou que ele que ele veio traçando até ele chegar ao digamos ao estrelato né então é bem bacana e já e meninos a nossa equipe a gente pesquisou a gente pediu na verdade para que as pessoas mandassem vídeos falando porque elas são gratas né agora a gente vai ouvir a sonora da maquiadora Amália Lima vamos ver porque ela é grata bom eu tenho gratidão por todas as coisas mas principalmente a Deus por ter me apresentado várias oportunidades de crescimento pessoal e profissional olha só Deus oportunidade profissional perfeito engraçado né como algumas palavras movem elas estão na na órbita da gratidão a gente já citou algumas né que é coragem que é oportunidade que é fé aí eu já aproveito e faço a pergunta quais seriam as palavras que assim você fala seriam quase sinônimos de gratidão eu acho que além de falar é sentir muitas vezes a gente não precisa expressar que somos gratos a gente pode só sentir né e aí cada um vai escolher uma palavra que defina o seu sentimento porque é como você falou anteriormente o sinônimo a palavra em si é muito relativo de cada um eu posso só te dar um sorriso e pra mim é muito gratidão é como se você fosse dar um bom dia pra alguém você quer receber o bom dia daquela pessoa de volta e se aquela pessoa não te retribui e você ih mais educado não é a gente tá ficando com raiva porque o outro não respondeu porque a gente tá sempre esperando receber algo de alguém troca por algo que a gente fez e aí simplesmente você não dou um bom dia de volta mas você só dá um meu olhar pra aquela pessoa entende então existe várias formas e sinônimos e cada um de nós vamos sentindo qual é a forma que eu vivo gratidão eu adoro sorrir então toda hora você não tá vivendo sorrindo de alguma besteira é uma forma de expressar que eu tô feliz que eu tô grata através do meu sorriso então cada pessoa vai te mostrar através de um abraço através de um olhar de uma palavra do cafezinho que você recebe né a maquiadora da forma que ela trata você então cada pessoa vai ter um sinônimo de gratidão isso é verdade vamos ver mais uma a aposentada a Aureliana Nunes vamos conferir é a misericórdia de Deus no primeiro plano e segundo plano são as pessoas que fazem o bem e a gente tem que ser grata também por aquelas pessoas também que até sem fazer o bem a gente é grata por eles existirem e daqui a pouco a gente precisa daquela pessoa isso tudo é grato por isso gratidão é uma benção gratidão é uma benção gratidão é amor que ninguém sabe o que é amor mas gratidão é isso te ama é grata por tudo isso que passa com a gente pelo menos tudo, tudo, tudo eu sou grata por tudo tudo ela é muito fofa ela é muito fofa ela é muito fofa tudo, gente já vai tudo e aí, ó pessoas ela falou pessoas ela falou amor é gratidão o amor é benção ela fez um exercício de gratidão que é muito lindo que é se despir né sim ela não falou ela ela não falou em primeira pessoa ela falou de gratidão para em terceira pessoa isso é incrível aí quando ela falou gratidão ao outro que faz eu só lembrei de alguns entrevistados que a gente já teve né a dona Conceição a Graça Cordeiro inclusive a gente agradece a todos eles pessoas que constroem essa cidade e elas também perfeito gratidão pela vida gratidão pra vocês todos entrevistados entrevistadas aqui do do estúdio interativo que já passaram que já sentaram nessa nessas cadeiras aqui a gente agradece muito a vocês afinal o programa de estúdio interativo só existe com o tempo de vocês com a disponibilidade de vocês e a vontade de estar aqui viu gente a gente agradece de verdade e não só o estúdio a quem nos dá entrevista a quem nos disponibiliza um texto a quem nos ajuda a construir o nosso texto a direção pela oportunidade de poder construir um outro discurso comunicacional tem muitas formas e a fala dela pra mim veio tipo como é difícil tirar as camadas dessa cebola né perfeito também vamos agradecer ao rochael ao carlos ao carlos o carlos belo que olha o carlos belo é brigando a gente se entende né as pessoas brigam umas coisinhas assim ele faz por amor é ele faz por amor exatamente vai de van o pessoal lá no switcher no março o pessoal na redação a gente é só gratidão viu por tudo todos os ensinamentos todas as lições as ajudas vamos ver mais uma mais uma sonora da Brenna Patrícia meu nome é Brenna Patrícia meu primeiro sentimento de gratidão esse ano é poder saber que Deus ele me sustentou até aqui me dando graça sabedoria muita saúde e saúde para aquelas pessoas que eu amo que é a minha rede de apoio minha família que todo momento que eu preciso para tudo que eu venho necessitando eles estão ali para dar um puxão de orelha para elogiar para ajudar e é muito importante a gente saber e valorizar a nossa família nos tempos de hoje principalmente de tudo que vem acontecendo de tudo que a gente vem assistindo saber valorizar o sentimento de gratidão a gratidão por passar mais um ano ao lado deles gratidão por ter pessoas ao nosso lado e saber valorizar cada momento a cada detalhe porque hoje a vida é muito imprevisível então no momento que a gente menos espera acontece coisas que pode abalar o nosso emocional então é saber valorizar o momento e o hoje olha só sentimentos família valorização o hoje tudo isso a gente já comentou e ela captou do alto essa questão da gratidão sendo um sentimento você sentir gratidão e não falar gratidão porque as vezes fala gratidão mas demonstrar gratidão então assim a gente pode demonstrar gratidão eu estava assistindo uma série que eu achei bem fofinho toda vez que eles iam se alimentar eles falavam assim obrigado pela comida e aí eu comecei a observar aquilo toda vez que eles recebiam que eles mesmo cozinhavam eles falavam obrigado pela comida obrigado por alguém ter feito a comida obrigado pelo servir né quantas vezes a gente não agradece por aquilo e aquilo quando eu vou fazer alguma refeição agora eu agradeço internamente pela comida porque aquele ensinamento daquela série fez com que eu também fosse grata por todas as vezes que eu vou comer algo então a gratidão ela pode ser expressada através da intenção do sentimento eu acho lindo os japoneses não sei se vocês gostam de de filmes japoneses Jada gosta? animes eu gosto dos coreanos coreanos coreanos, japoneses, chineses eles tem eles tem a a o hábito de toda vez que vai comer eles agradecerem né a comida que está lá na mesa eu acho isso tão lindo sim demais tipo agradecer e a comida eu não sei se foi até você que me disse uma vez Natália que quando você come ou você cozinha com raiva com sentimentos ruins a comida não sai boa quando você come e você agradece você tem sentimentos bons com aquela comida aquela comida te faz bem sim tudo é energia né se você está comendo assistindo a notícia triste você está comendo aquela notícia triste e agora imagine você está fazendo a comida na força da raiva né aquela comida vai ficar indigesta agora se você está pegando nos temperos a sua mão tem energia sua mão tem prana que é a energia vital você está pegando a energia do alimento mistura com a sua energia então tem toda uma alquímica a fazer comida é magia é magia é magia não é e aí se você faz aquilo com falta de vontade não vai ficar legal vai azedar você come para matar a fome mas você não come pelo prazer da comida né exatamente eu costumo dizer que minha irmã que ela é nutricionista eu digo eu estou preparando a bruxaria que é o momento onde eu estou fazendo a comida eu sei qual é o preparo eu sei o que eu quero levar para a comida e eu falo eu falo sempre obrigado na hora que eu estou preparando e para a planta também como eu sou pai de planta eu acordo e já digo obrigado porque eu sei que tem um plano né como é que essa planta ela absorve como é que ela passa para mim ela passa através de oxigênio sim olha só que legal exatamente gente vamos para o intervalo rapidinho daqui a pouco a gente volta com mais Estúdio Interativo Olá hoje nós vamos aprender como falar em Libras História você vai fazer essa configuração de mão e fazer esse movimento História História até a próxima dica TV Assembleia é o que liga Estamos de volta com o programa Estúdio Interativo hoje falando sobre gratidão um olhar mais leve para a vida eu e o Jada estamos conversando aqui com a Natália Frota que é terapeuta holística a gente está batendo um papo super bacana sobre esse sentimento de gratidão e a gente ouviu pessoas as pessoas mandaram a gente inclusive agradece essas pessoas que mandaram vídeos falando sobre porque elas são gratas e o meu sobrinho gente ele cantou de forma maravilhosa sobre gratidão vamos conferir a cantoria do Gustavo obrigado boa parabéns Gustavo o Gustavo gente ele é do tipo que contempla a natureza ele fica sentando na calçada do quintal dele aí fica contemplando a natureza olha os animaizinhos acho isso muito bacana e desde pequeno ele sempre foi assim é muito muito legal queria agradecer ao Gustavo pelo aboio né é uma tradição nossa nordestina e é difícil ver jovens fazendo aboio sim então obrigado Gustavo pelo aboio né por quase esse cordel é muito muito gostoso ver a galera ainda revivendo ressignificando as estruturas da cultura popular e crianças né vamos ver da Juliana e do Luiz vamos conferir eu sou grata a Deus por minha família por ter me dado cada um deles pra me ajudar nessa caminhada da vida a do Luiz agora eu sou grata pela praça e todo lugar que eu vou passear com meu pai minha mãe tá vendo a Juliana ela é grata pelas pessoas que acompanham ela pra evolução dela e o Luiz é grato pela praça que ele caminha que ele anda com os pais tá vendo onde eu morava não tinha nenhuma praça pra eu caminhar com ninguém tá vendo já tem uma praça pra agradecer isso é engraçado tem até alguns outros memes de internet que algumas crianças também falando que agradecem algumas coisas assim muito inusitadas e como a percepção de gratidão e de tempo é diferente com as nossas épocas né aí vocês lembram aí fica uma pergunta principalmente pra Natália inicialmente de gratidão em algumas fases da vida porque aí é uma curiosidade eu lembro de algumas coisas de gratidão mas eu não pronunciava gratidão e não exercia o processo de gratidão como eu exerço hoje sim é observa que nós fomos criados pra ser educados então a gente aprendeu a dizer obrigado ou obrigada né ainda tem o termo do português e quando a gente é criança a gente vai crescendo seguindo algumas regras algumas normas e o gratidão ele veio pra romper o tanto faz ser homem ou mulher eu sou grato sou grata sou grata então a gratidão ela é universal e aí se você for ver essa última criança que falou agora ele falou obrigado por eu ter uma praça por poder caminhar com os meus pais é o momento que ele está em presença com a família ele poderia ter agradecido pelo brinquedo pelo computador pelo por qualquer coisa material mas ele agradeceu por ter um lugar onde a família se reúne então aquela criança tem a percepção de é o momento que eu tenho atenção dos meus pais tá vendo gente vamos ouvir agora a Maria Luisa e logo em seguida a gente vai ouvir a Núbia de Xangu meu nome é Maria Luisa e eu sou grata primeiramente pela minha vida pelo dom da minha vida e também sou grata pela vida e saúde das pessoas que eu amo e além disso eu tenho muita gratidão por todas as experiências que eu posso ter no meu dia a dia sou grata por poder abraçar os meus irmãos eu sou grata por poder ouvir uma música eu sou grata por poder banhar na chuva eu sou grata por todos esses pequenos grandes momentos gratidão me lembra vida vida me lembra a oportunidade de todo dia acordar e experimentar coisas novas a possibilidade de acertar mas também a possibilidade de errar e corrigir então gratidão me lembra a satisfação de poder experienciar a sensação de poder viver grata a Deus grata a meu pai Oxalá Axé 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 e aí o que vocês acharam dessas duas últimas que assim seja que assim seja que esteja escrito muito bem vamos ouvir as duas últimas agora é da Raíssa Luz e do William e hoje estou aqui para falar sobre ser grata sobre a gratidão hoje minha gratidão total é acordar todo dia com saúde meu amanhecer a minha família meus amigos e em ter o poder da empatia e pensar sempre no próximo em ajudar o próximo eu sou o Williams eu tenho 23 anos e eu vim falar porque eu sou grato e eu sou grato por uma questão de fatores principalmente pela vida né e para essa composição dessa gratidão pela vida eu tenho outros componentes que me ajudam a chegar nessa tal gratidão que são a gratidão pela minha família em especial pela minha mãe meus irmãos meu pai minha namorada e todos esses fatores me fazem ser grato pela vida que eu tenho e essa gratidão né me faz ser quem eu sou eu sou o Williams e eu sou grato é isso aí tá vendo família ele foi o que falou da namorada né ele é grato pela namorada então assim aos afetos né os afetos eu gosto muito de ser afetado e poder afetar todos eles falaram de afeto sim a criança a mãe o pai são dimensões de amor a gratidão ela ela envolve o amor né como a dona Ariel Liana falou né a gratidão é amar gratidão é amor o amor envolve envolve tudo isso a graça a gente disse num programa passado e escutou na verdade que a gente só dá o que tem a gente só agradece também se tiver essas experiências de afeto porque perceber o amor e perceber as experiências como algo de gratidão exige muito de nosso ser né se despite mais como é que a gente poderia ver isso também nas experiências astrais energéticas sim isso é muito interessante porque eu só posso ter aquilo que eu já sou já vibro naquela frequência né se eu vibro na escassez eu vou estar atraindo sempre dívidas pra juízos e quando eu me sinto grata eu vibro naquela frequência e você perceber que a maioria das pessoas foram gratas por emoções pelas pessoas à sua volta pelo sentimento que aquele círculo né obrigado pelo trabalho que me torna isso por realizações até de sonhos e aí quando eu chego nesse nessa vibração eu imito uma assinatura eletrônica pro universo e é essa minha vibração que o universo entende que aquilo que é real e aí isso vai entrar em todas as vertentes que você falou seja física mental astral espiritual em todos os viés é sempre o que eu sinto e aí tem um exercício do Tony Hobbs que ele pede pra gente que é da lei da atração pra gente mentalizar três coisas que você já vivenciou não importa o tempo e traga pro estado presente sinta aquilo como se fosse viver hoje e aí eu observo que tem muitos clientes que eu atendo que tem dificuldade de lembrar coisas que eles foram muito felizes e aí quando eu fui fazer esse exercício foi muito claro pra mim a imagem do meu sobrinho que o médico falou que ele teria que fazer várias fisioterapias pra caminhar quando ele fez um ano ele caminhou então quando eu vejo a cena dele caminhando eu começo a sorrir e a chorar de gratidão sabe eu tô sentindo aquela alegria do meu sobrinho caminhando aí quando eu lembro que eu era estagiária do ministério público que eu tinha que descer lá na estação caminhando e quando eu passei em primeiro lugar pra ganhar uma bolsa eu entende são coisas simples e quando eu peguei o carro depois de passar dois anos sem dirigir peguei uma BR peguei logo 100 por hora e aquilo ali foi esse sentimento de liberdade aquele vir uau então cada pessoa vai vibrar em sentimentos que foram uma realização muito muito próxima muito muito individual de cada um né então se eu pedir pra vocês todos os dias lembrarem de um sentimento que trouxe muita alegria pra vocês vocês vão ter essa memória e aí vocês podem ter dificuldade de acessar elas logo de cara mas elas vão vir quando virem o que vocês vão fazer fixa no cérebro de vocês aquela memória da gratidão porque quando eu vibro o que meu coração sente o meu coração emite informação pro meu cérebro e isso traz a catalisação e isso traz a realização do que eu almejo a medida é cocriação né que a gente percebe o futuro cocriando e a gente lembra do passado que o próximo cocriando sim trazendo a emoção tem uma escritura dos violeiros que diz que quem tem o mel dá o mel quem tem o fel dá o fel e quem nada tem nada dá e eu acho que é isso né a gente dá gratidão porque em algum momento existe uma experiência de gratidão em alguma experiência sim em alguma vivência eu acho isso muito muito incrível perceber conseguir gerir organizar e conseguir dizer obrigado é complexo complexo demais é o tempo é o tempo que já deve estar tentando entender na verdade é simples e a gente que deixa as coisas complexas vamos rir um pouquinho vamos vamos mostrar agora um vídeo sensacional da atriz e dubladora Ana Paula Schneider mais conhecida como a Bocuda do Instagram eu aqui pensando sobre essas pessoas né que tudo na vida é gratidão gratidão desgratidão daquilo gratitude grativida gratia água gratipedra eu no metrô e aí entrou uma pessoa menina e começou a conversar comigo ela era toda gratitude assim e ela fazia questão de mostrar que ela era gratitude aí falando falando sobre o céu sobre a água sobre a vida sobre os pássaros sobre tudo né eu gostaria de começar um dia assim sabe super feliz super gratidão mas gratidão de verdade assim não da boca pra fora sabe eu respeito essas pessoas por mais que eu acho que elas tenham assim um parafusinho a menos eu respeito super e pela porta entra uma senhorinha mas coitadinha da senhorinha eu não sei nem como é que tava caminhando a coitadinha da velhinha pra capa da gaita coisa mais queridinha veio caminhando com umas sacolinhas na mão assim e veio direto pra sentar no banco preferencial que é o banco pra ela né a menina que tava do meu lado no banco preferencial deu uma sonolência nela e ela que se dizia uma pessoa extremamente gratitudizem fingiu que tava dormindo ali no banco assim só pra não dar o lugar pra senhorinha me deu me deu uma raiva na hora uma vontade de dizer umas verdades pra ela podia ter dado lugar pra senhorinha que vinha com as sacolinhas coisa mais fofa coitadinha e tem gente que é super da gratidão e da gratitude mas é mesmo é de verdade sabe não é da boca pra fora só por causa de uma modinha de falar gratitude gente eu adoro a bucuda e eu não consigo ver ela e não lembrar do Paulo Gustavo do humorista que sempre fazia também e é muito a cara dele aí a menina na cadeira estava grata por estar sentada no ônibus mas e a senhora a pergunta e a senhora como agradecer a preferencial né é um exercício é um exercício e vamos falar rapidinho da Casa Prana pra quem deseja aí se tornar mais grata agora em 2023 rapidinho falta um pouquinho tempo mas dá pra falar um pouquinho sim a Casa Prana é um espaço do bem estar e cuidado com a saúde em todos os níveis e aproveitar que a gente está no janeiro pra cuidar um pouco mais da nossa saúde mental com o janeiro branco a gente tem várias práticas lá de integração com a natureza a gente tem dois cachorros maravilhosos que são nossos reforcionistas são lindos passa aí nas fotos aí rapidinho Leona pra mostrar temos práticas de psicologia olha aí os recepcionistas gente João e o Vitor João e o Vitor os recepcionistas da Casa Prana são lindos isso então a gente tem lá trabalhos em grupos individuais e a Casa Prana e a Casa Prana tá aberta pra receber quem precisa nosso labirinto esse como é o nome labirinto 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 é muito lindo gente é a reconexão você chega lá e fica descalço pé na grama contato com a terra com o céu tem dois balanços aí a prática de reiki a Kami a Kami maravilhosa e se tiver o reiki ainda se tiver uma palhinha dela né meu filho demais ela é maravilhosa isso aí foi o curso de reiki que eu ministrei e ela foi lá contribuir com a música e foi maravilhoso então ela está de braços abertos gente estamos encerrando mais um estúdio interativo de hoje lembrando que tem reprise no sábado às 4h10 da tarde não é isso Jada? exatamente 4h10 perdeu mais alguma coisa corre para o canal do Youtube porque a gente tem todos os outros programas que já foram ao ar que fala sobre gratidão sobre afeto sobre fé sobre colorismo então tem muitos outros Natália agradecemos a sua participação mais uma vez seja sempre bem-vinda gratidão gratiluz gratitude obrigada obrigada gratidão Deus abençoe vocês esse ano de 2023 com tudo que vocês mais almejam amém muito obrigado gente tchau tchau até a próxima quinta-feira tchau 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 tchau